Domingo de lockdown parado aqui em Teresina e eu aqui no adro da igreja de São Benedito constatando que hoje iniciam-se as atividades religiosas aqui na igreja. Bem, como estamos vendo, a igreja não foi concluída a reforma, mas meio que de improviso iniciarão-se as celebridades católicas aqui da igreja. E hoje acontecerá o retorno com uma missa em homenagem ao início dos festejos de São Benedito. Vamos entrar e vermos que as imagens ainda não foram colocadas, a reforma não foi concluída, está tudo meio que improviso e acredito que nem sequer tiveram como avisar ou avisaram a decisão foi feita repentinamente, que não tem público e já vão iniciar a missa. Então, nós vamos entrar, fazer uma filmagem rápida, ver que não tem ninguém a não ser o freio, o padre e alguns integrantes mesmo da paróquia. aqui, olha, aqui algumas camisas à venda, livros, os andames ainda estão dentro da igreja, as portas envelopadas por plásticos, as paredes encardidas, nota-se o improviso, nitidamente improvisado. aqui, olha, vamos vendo aqui, olha, olha, vamos vendo aqui. Amém. Chegando alguns a mais, mas o certo é que a divulgação não foi o suficiente. Mas apesar da ausência de público, nota-se que será uma missa especial. Bem gente, eu vou ter que sair rapidinho, já mostrei o suficiente. Ainda está empoeirada. Olha lá nosso Palácio do Carnac, Teresina deserta gente. Bem, a intenção é divulgar no momento que as atividades, os festejos de São Benedito iniciaram-se. E hoje, dando início dos festejos, teremos após mais de um ano de reforma. E a reforma não foi concluída, mas improvisadamente, hoje iniciará-se as missas, é o que eu espero. Pena não ter sido concluído. Acredito até que poderiam logo aguardar toda a reforma. Deu para ver que a igreja não está com sua beleza completa. O esplendor das imagens falta, nós sentimos a falta ao entrar, tudo inacabado. Bem gente, desejo-lhes uma boa semana e na próxima semana estarei de volta. Hoje eu estou meio assim que meditativo, digamos. Bem meus amores, um grande beijo. E essa semana estarei voltando com novidades e notícias de nossa capital. Nossa Cidade Verde Teresina. Beijos!